A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina, ministrando treinamentos no Brasil, Peru, Colômbia, Chile e Bolívia. Nossa missão é desenvolver líderes. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Somos a primeira organização de coaching do Brasil a receber reconhecimento internacional, estabelecendo uma parceria direta com o Institute of Coaching Professional Association. Assim, a SLAC Coaching traz para seus membros e clientes corporativos o que há de mais avançado em pesquisa sobre comportamento humano, performance, liderança, gestão de equipes e coaching. Com mais de 10 mil membros ativos em 16 países, a Sociedade Latino-Americana de Coaching possui até 800 horas de treinamento, formando mais de 35 mil coaches ao redor do mundo. A SLAC Coaching conta também com o maior e mais moderno centro de treinamentos da América Latina, com uma estrutura completa para trazer a experiência necessária para os alunos. Trabalhamos para encontrar soluções específicas para as necessidades de cada um de nossos clientes. Dessa forma, oferecemos diversos cursos. A SLAC Coaching é uma das maiores e melhores empresas do país. Já atendemos mais de 234 organizações de médio e grande porte e mais de 120 multinacionais. Nossos clientes podem acompanhar todas as novidades da SLAC Coaching, como agenda de treinamentos, artigos e eventos, através do nosso aplicativo para celular. Além disso, também temos a revista SLAC na versão impressa e online. Para aprimorar ainda mais o conhecimento sobre o mercado de coaching, a Sociedade Latino-Americana de Coaching conta com o programa de rádio Acertar é Humano, transmitido toda quinta-feira às 7 horas da manhã pela Rádio Mundial. Então, essa semana, Nelson, nós temos aí uma surpresa para os ouvintes, que é uma novidade onde eles podem baixar o nosso programa logo depois do programa, que o programa já estará disponível na internet para que eles possam baixar. A SLAC completa seu portfólio com o Foco e Gestão, o primeiro programa da televisão brasileira a falar sobre coaching, gestão e comportamento, exibido todo sábado às 9 da manhã na Record News. Aqui você vai saber tudo sobre carreira, gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo, desenvolvimento de competências, metas, retenção de talentos, sua formação pessoal e profissional, mentoring e coaching e muito mais. A SLAC Coaching busca soluções reais para o seu melhor desempenho e de sua organização. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil.